A escolha das obras foi a partir do conjunto da coleção da Fundação Marcos Amaro. A primeira obra que me chamou a atenção foi a do Carlos Vergara. Quer dizer, uma foto, uma obra superpotente, principalmente nos dias de hoje. E pensei de imediato nessa questão do poder. A outra obra que me inspirou foi a obra do Pedro Davi, o sufocamento. E eu acho que são dois estados, são dois sentimentos, poder e sufocamento, antagônicos, mas que andam juntos. Tanto que o poder, a vontade de potência inerente ao ser humano, ela é uma condição que é comum a todo indivíduo. O Electra é um avião, a hélice, que era um pouquinho mais lento, mas cumpriu o serviço. Eu me pergunto, pra que tanta pressa? Quando essa pressa pode custar a nossa vida. Em 80 e poucos, com a descoberta de Serra Pelada, começou um ciclo muito forte de ocupação da Amazônia. Depois de uns 20 anos, o pessoal começou a achar que esse material que era jornalístico tinha virado meio histórico. Descobri que meu primeiro ensaio fotográfico tinha uma coerência. Ele era o testemunho de alguém que pressentia o fim da cortina de ferro, o fim do socialismo. O público pode ver aqui artista como o Marcel Guterron, um artista que fotografou Brasília nos anos 50, e artistas contemporâneos, como o Cássio, como o Cláudio Wedger. Então a gente tem Bruno Veiga, o Luiz Garrido com o retrato do Oscar Niemeyer, duas imagens da Marlene Bergen, que são duas vistas da cidade de São Paulo, fotografia do Nelson Kohn. Nelson Kohn é um fotógrafo que fotografa a cidade de São Paulo, as fotografias do Tuca Vieira. Eu espero que o público possa ter essa sensação que o título sugere de poder e sufocamento e que impulsione a ele uma reflexão sobre esses dois sentimentos, essas duas condições.